Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sou o Cristiano Fox, esse é o canal CFOCUS83 Hoje a gente vai falar da Royal Enf de Meteor 350, a moto que já é campeã de vedas na sua categoria Lançada recentemente no Brasil, a Meteor 350 desembarcou com três versões A Faribau, que é a vermelha e amarela, a versão estelar, que é a vermelho, azul e preto E a versão supernova, com azul e marrom com preto Equipada com um motor de 349 centímetros cúbicos de cilindrada, potência máxima de 20,2 CV Uma velocidade final de 125 km por hora A moto tem um consumo médio aí, andando uma velocidade tranquila de 100 e 110, de 28 km por litro Características técnicas do seu motor Ela é refrigerada a ar, mono cilindro, 5 marchas, o tanque de 15 litros, comprimento total 2140 mm A largura dela é 845 mm, altura de 1310 mm Um entre-eixo de 1400 mm, distância do solo de 170 mm A altura do assento 765 mm, um peso seco de 177 kg Freio dianteiro de 300 mm, freio traseiro de 270 mm Garante frenagens suaves e um conjunto bem equilibrado Pneu dianteiro na medida de 190, aro 19 No pneu traseiro 140, 70, aro 17 Tem ABS, painel de LCD e tem um sistema bem legal que é o sistema Tripper Que você pode parear o mapa do Google Maps Pra indicar as direções direto no painel Indicando a navegação pra esquerda, pra direita É uma tecnologia bem legal, pareado com o aplicativo disponibilizado pela própria Royal Air A moto é bem legal, cheia de acessórios originais que você pode customizar De acordo com a sua necessidade Tá aí uma ótima opção de moto custom no mercado nacional Se você gostou desse vídeo, deixa o like e inscreva-se Pra não perder nenhum conteúdo desse tipo aqui no canal Por hoje é só, até a próxima, valeu!